Ô Renato, eu vou descer lá, fica aí Fica gordinho, cara Acho que ele falou que a polícia não vem, cara Que merda, velho Que imposta, velho Acho que os caras foram embora Olha, tá vindo ali, ó Chegou Tá vindo, é isso aí Ó, tem dois caras lá dentro lá que assaltou ele E meu amigo, ó E meu amigo que tava ali Eles tão lá dentro do Thiago, nosso outro amigo Era dois caras Eles tão armados Eles tão com arma Chegaram ali, renderam o Gordinho e o Renato Cataram a mochila e entraram pra dentro, velho Quero dois tiros lá também Tá o Gordinho e o Renato lá dentro Bora comigo, bora aqui que tá bom Bora comigo Cuidado, porque tá dois amigos nossos aí dentro pra atirar Ele tá dando tiro, velho Eles deram dois tiros pra ler pra nós Ele chegou Chegou Galera, um recado pra vocês Quero falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje Que é a OneWin Uma plataforma 100% online Eles estão no mercado há mais de 10 anos Trazendo muito entretenimento e uma grana E eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia que eu estou utilizando pra mim Poder me divertir e ganhar uma grana Então você pode usar essa estratégia pra você estar fazendo a sua pezinha e até ganhando uma grana Lembrando que a plataforma é pra maiores de 18 anos E agora eu vou mostrar na prática como eu estou utilizando pra poder estar ganhando Bora lá Galera, o jogo que eu vou estar jogando aqui hoje é o Gobo Azana É um joguinho bem divertido que dá pra ganhar uma grana Ó, aqui eu tô fazendo uma aposta de 75 reais e vou clicar aqui pra rodar Bora lá Opa, acertamos uma jogada aqui incrível Com 75 reais a gente faturou 900 reais Vocês viram como que é simples e divertido pra você estar se divertindo na plataforma da OneWin E até ganhando uma grana? E pra ainda ficar melhor eles disponibilizou pra você que é inscrito aqui no canal Um código promocional, que é esse que está aparecendo aqui Com o meu código você vai ganhar 500% no seu primeiro depósito Se você colocar 10 reais ele vai pra 100 Se você colocar 100 ele vai pra 500 Então não perca tempo, já clica no link e venha se divertindo Mano eles vão quebrar todos meus bagulho cara Eles estão brigando velho, que merda Ó Vou chamar os caras e vou pegar esses caras agora Eu vou chamar os 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 caras agora Espera o Thiago, espera o Thiago! Cadê o Thiago? Já desceu? Calma aí, deixa eu colocar minha roupa lá, deixa eu colocar minha roupa lá Acho que eles estão treteando com o Thiago O Thiago tá com vocês? Acho que eles estão treteando com o Thiago Deixa ele na frente, deixa ele na frente, vai, vai Eles estão armados, cuidado Estão, estão armados Deixa ele na frente Deixa ele na frente, deixa ele na frente Vai, 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 vai Ui, ai Não, 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 não Polícia, polícia, polícia! Vai, vai Segura ele lá! Tirar o Thiago, Thiago, Thiago Tira o Thiago, tira o Thiago Segura ele para mim Vai, vai, vai Vai, vai Pega o Thiago Pega o Thiago Pega o Thiago Pega o Thiago Tô carna Tô carna Segura ele Pega o Thiago Pega o Thiago Deixa eu segurar Vai lá, ele está doente Liga, velho Vai Entende ele ali Não Me ajuda aqui, me ajuda aqui, não vai escapar Segura ele Segura aí Segura aí Segura aí Fica aí Fica aí Confere aí Fica 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 quieto Fica quieto Pera Tá aqui Tá aqui Toma Polícia Pura força pra falar Eu não posso Pega a carteira Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu acho que tá Isso é por isso? Não foi nossa intenção não Os equipamentos, cara De garnação, também a carteira, a chave do carro Eu acho que tá Tá tudo aí, Thiago? Eu acho que tá Segura ele aí Segura ele aí Vai ter que enquadrar eles? Vai ter que enquadrar eles? Vai ter que enquadrar eles Só tem dois Só nós dois É do Mauro Eles roubaram nós Ele que é o chefe Deixa ele aí, vamos lá Calma, calma Segura pra mim aqui Segura pra mim aqui Tem que entregar ela também Levante aí Eu tenho tudo gravado Eu tenho gravado que eles assaltaram mais Vai ter que ir embora 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 Eles estavam armados Tá aqui ó Era Airsoft Era Airsoft Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esses são com armas de verdade Acho que não tem tiro Deve estar bloqueado ali ó Deve estar bloqueado por algum lugar Não tem outro aí Deve ter outro Esse que não tem tiro Deve ter outro Tem arma, não Tem arma, não Tem arma, não Tem arma aí Cadê? Não tem não Tem arma, não Cadê? Não tem não, senhor Não tem não, senhor Certeza Certeza Não tem não, senhor Tem não Certeza? Certeza Tem não Cadê? Cadê a arma Eles estão assim com cenário Eles estão só desculpando Aplausa Confira aí, eu acho que tá tudo ali. Libera alguém aí. Libera alguém aí. Eu e os dois. É os dois. Não precisa conversar não. Olha, eu tava começando o vídeo e eu vi eles roubando. Eles tava... Tá tudo gravado, tá gravado. Na hora eu só vi dois, mas eles estavam armados. Era um tiro aí dentro. Eles estão com arma de fogo aí. Olha, olha. Dá um abraço, mano. Dá um abraço pra vocês jogarem aí, ó. Dá um abraço aí. Não fico não pro seu parça, você não vai falar. Eu quero saber o outro lado. Esse cara é de polícia, mano? É polícia. Eu escutei? Barra de tiro? Ele tá com viatura aí? Não, ele veio sozinho, é um amigo meu. É um amigo meu, ele veio sozinho. Deve ter mais tempo ele já. Não. Pô, mas tem que prender esses caras aí. Como que é fazer? Tem que prender eles? Ele tem que chamar a viatura. Eles chamando as viaturas verem. Porque é direito e eles estão pensando que agora... Então, mas por que ele me chamou? Porque eu tô nervoso? Ô Thiago, eu estou falando que não deu um tiro, mano. Deve ter alguém com eles. Eu escutei a arma de tipo de fogo. Cara, eu escutei dois tiros, cara. Ele é tiro não agora. Era o que então? Ele era, ele que era, então. Não tem nada, hein. Eu não sei... Eu não sei. Ele era mais aí, mano. O que foi de lá? É, 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 arma de fogo. Ele tem dois tiros. Ele tem dois tiros. É a arma de fogo. Ele levantava, quer escolher a arma? É a arma de fogo. Quanto é essa média? 17. 17 é de menor ainda? Em você? 16 anos. 16 anos? Então, meteram a Max e roubando? É a arma de fogo. É a arma de fogo. Não tem ninguém com nós, não. Não tem ninguém com nós, não. Não tem ninguém com nada. Onde vai vir pra morrer? Não, não, não. Os caras de menor não. Os velhos também. Os caras vão ter que chamar o Conceiro, dar uma maior PO. São caras de arsoft aí. Mas eles tomam um programa de fogo, cara. Tem barulho de estímulo. Mas que ela é o Tarama? Vai ser maior PO. Tem que chamar o Conceiro. Já pode ouvir. Como ele tinha, ele tinha? Vejo esses moleques embora, e... É isso aí. Mas vai dar maior PO é isso aí. Estava com um salário de arsoft só. Entendi. Tem que chamar a polícia, o conselho telar, vai ficar roscado a mão até o pão lá Mas a polícia não prende eles porque eles são de menor? É de menor, mas tem que chamar o conselho, vai dar uma boa burocracia Ô, cala a boca aí, ô caralho! Entendeu? Eu sei que vir aqui, mas... Minhas coisas eu acho que tá tudo ali Carteira, tudo? Tá, tá dentro do... Então já era, vai estar pior nesse negócio de mulher aqui, ó Entendeu? É um certo prazer, você que sabe, mas a gente vai chamar... Ah não, eu já tô com as minhas coisas aqui, né? Já era, já era Já era Mas por que vocês fizeram isso aí, cara? Ah, o que nós temos a ver com isso aí? É um prazer, ô Se a gente tá com um amigo que a polícia mata vocês e a mãe que vocês vão ficar chorando por qualquer besteira Eh? Se a Pues? Já é, já é A gente tá comシ purse, não tem Birtele, a gente tá comwat, vai dar uma bola Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Eles estão com arma de fogo, eles estão com arma de fogo! Eles estão com arma de fogo! Estão falando, tem que ser com arma de fogo! Sufoco, véi! Vai, vai, vai! Pra onde, pra onde? Ele tá armado, pelo menos ele tá armado! Deixa o policia aí! Ele tinha escondido, ele tinha escondido! Eu tô falando que ele tá armado, cara! Eu estudei! Ele tá armado! Deixa ele aí, cara! Ele já enterou! Ele é policia, cara! Ele tá armado, cara! Ele tá armado, velho! Ele tá armado, velho! Ele tá armado, velho! Mano do céu! Caramba! Tô falando com vocês! Tô falando com vocês! Tá aqui, tá aqui! Tá aqui! Te chamou? Chamei, chamei! Mas eles estão vindo aí agora! Eu falei pra você que eles estavam com arma de fogo? Não, mas você viu na hora que nós revistou tudo eles aí Ele tava com arma ali, ó! Entendeu? Vocês deviam ter falado! Eu acho que eles estão imaginando! Eles estavam passando pra fazer certo, né? Na hora que nós revistou eles Eu tô achando que tinha mais alguém aí que deu esses tiros aí, entendeu? Porque... Nós revistou eles, tava sem nada, pô! Entendeu? Como... Tinha mais alguém que foi? Na hora que só os dois tinham que enquadrar vocês mesmo? Só os dois, mano! Foi muito rápido, cara! Eu tava... Na hora em casa foi só os dois, mas... Você viu que tinha arma de fogo, né? Deve ter escondido isso aí lá atrás, né? Na hora o cara não pensa, não vai saber se tem mais gente ou com arma de fogo Se a gente reagir... Não, por isso que eu tô falando, né? Se não me visitou os caras, devia ter mais alguém ali Mas podia ter um terceiro lá fazendo tipo assim, a escolta deles lá dentro, né? Eles se enquadram os dois aqui, ó! Mas se eles terem mais gente lá pra dentro, eles vêm daqui de dentro, véi! Eles vêm daqui? Vêm daqui do lado, afinal que você tava gravando lá, logo que você saiu foi fazer lá o negócio Mas o que eu falei pra vocês é só o menor, vai prender ele que a puta tá na rua de novo Vocês tem que tomar cuidado aqui, ó! Que infelizmente é perigoso aqui, ó! Vocês já tinham visto eles? Já! Já dá a vida aqui, ó! Vocês malucos aí! Entendeu? Pé prende, solta, prende, solta... Não adianta, pô! Esse moleque aí não tem jeito não! Mas eles cataram a moça do Dr. Thiago! Se nós não chamamos você... Não, tá tudo que você dá moça, senhor! O importante é conseguir recuperar! Eu acho que tá, cara! Eu acho que tá! O importante é conseguir recuperar tudo! Mas eu falo pra vocês, vocês vêm pra cá, fica ligeiro aqui, pô! É, Gordinho! Na hora de nós vim fazer alguma coisa tem que chamar ele! Esquece esse bagulho aí, mano! Esquece esse! É, vamos pra casa e tal! Fofoco, mano! Obrigadão, velho! Deixa o sufoco! Não, beleza! O bagulho ainda tá na área aí! Você... Você vai em segurança também? Precisa assim? Não, por favor, eu só dá um toque, pô! Só dá um toque! Então aí, Gordinho, tem meu número aí, ó! Só chamar, eu tenho no meu peixe, ó! Já era! Beleza? Como que é seu nome? É Clever! Não demorou! Precisa dar um toque pra você aí! Obrigadão, velho! Fechou, velho! Obrigadão, velho! Você salvou nós, velho! Valeu! Thiago, vambora, velho! Sufoco, velho! Vocês tão bem, velho? Tô bem! Sufoco eu passei drento, rapaz! Gordinho também tá louco! Nunca corri tanto como corri hoje, cara! Meu Deus!